Não vai gastar Jerry, calma, calma, calma Aí mãe, só escuto DJ Nenê Deus me livre, socorro É que 2020 chegou Completei 18, agora é hora de pegar meu foguetão Nosso time nunca parou Nós só deu um tempo pra poder contar vários milhões E os bicos se impressionou Nem terminei os estudos e passei a contar sem profissão A Mercedes me encantou Vou lançar outra, minha equipe putra pra correr meu foguetão É que o nosso time conta forte um montão Já te abra a falsidade e os perrecos saem pra lá Nós vai gastar e festejar É que o nosso time conta forte um montão Já te abra a falsidade e os perrecos saem pra lá Nós vai gastar e festejar Nós vai gastar e festejar É que 2020 chegou Completei 18, agora é hora de pegar meu foguetão Nosso time nunca parou Nós só deu um tempo pra poder contar vários milhões E os bicos se impressionou Nem terminei os estudos e passei a contar sem profissão A Mercedes me encantou Vou lançar outra, minha equipe putra pra correr meu foguetão É que o nosso time conta forte um montão Já te abra a falsidade e os perrecos saem pra lá Nós vai gastar e festejar É que o nosso time conta forte um montão Já te abra a falsidade e os perrecos saem pra lá É que o nosso time conta forte um montão Já te abra a falsidade e os perrecos saem pra lá É que o nosso time conta forte um montão Já te abra a falsidade e os perrecos saem pra lá Ó, ó É o funk da quebrada carralho, barulhando tudo Ó, ó